Música Castelo forte é o nosso Deus Explode com a espada Com seu poder defende os céus A sua igreja amada Com força e com furor Nos trova o tentador Com arte ganha as paz E as luzes e fendas Igual são a nossa terra Se nos quisessem devorar Demônios não contados Não nos podiam assustar Nem somos derrotados O grande acusador Dos servos do Senhor Já condenado está Vem se lutaria Por uma só palavra Castelo forte Castelo forte é o Senhor É o Senhor meu protetor Salvador O meu refúgio Porque temer Castelo forte é o Senhor Castelo forte é o Senhor A nossa força Nada faz Estamos nós Estamos nós perdidos Mas nosso Deus socorro E somos mortos E somos mortos E somos mortos Nosso Deus Que o Senhor É o Senhor Para nos Moço Coisas Que o Senhor Teve 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 Se temos de perder, família vens poder Vem para a vida a paz, por nós Jesus está E nos dará seu reino Que é o céu forte, é o nosso poder